Olha, de Rio Pardo para Ribeirão, onde uma cafeteria foi furtada no final de semana, no Boulevard. O Gustavo Batista está me chamando mais uma vez, direto do local. Gustavo, conta pra gente, alguém foi preso nesse caso do Boulevard? Paletim, infelizmente ninguém foi preso, né? E o comerciante deste comércio, dessa cafeteria aí agora, está contabilizando os prejuízos, porque este comércio vai ficar fechado hoje, né? Vai abrir nos próximos dias, mas os bandidos aí levaram alguns utensílios aqui que vão gerar um gasto extra para esse comerciante empresário. Vou conversar aqui com o André Patrocínio, né? André, como que foi hoje chegar aqui na loja? Está tudo arrebentado aí dentro. É difícil, né? Principalmente para os colaboradores, né? Que chegam, se assustam às vezes, né? É uma insegurança, né? Que a gente tem, é tudo momento. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Eu acho que empreender no Brasil é muito isso, né? Infelizmente. Explica pra gente, primeiro, né? Por que você colocou aquela placa, né? A gente está aqui na Black Coffee Café, aqui no Boulevard. Olha só a placa, né? Que o comerciante teve que utilizar aqui. De uma forma bem-humorada, infelizmente, né? Que nada como o dia pior que o outro, né? Infelizmente, vocês foram roubados. Sim, é uma forma bem-humorada da gente conversar com os nossos clientes, né? Informar o porquê que a gente está fechado, né? Até porque os nossos clientes, eles merecem um respaldo, né? Que eles, muitas vezes, saem da casa deles pra vir até o nosso estabelecimento e aí encontram fechado. Então, a gente comunicou dessa forma até pra soar um pouco menos agressivo, de alguma forma, né? E tentar brincar com a situação, né? Querendo ou não, a gente tem que aprender com as situações e melhorar a segurança a cada momento, né? A gente vai mostrar a parte de segurança de vocês aqui. O Jorge Amarelo vai mostrar. Olha, aqui tem cerca, tem ali uma câmera, mas tudo isso não evitou aí, né? O que os criminosos fizeram aqui. Explica como que eles conseguiram entrar aqui. É, eles subiram exatamente por esse muro, né? Que a câmera está mostrando, e depois eles passaram por cima do telhado ali, né? E aí conseguiram entrar no estabelecimento e destruíram a central de alarme, pegaram as gravações das câmeras, né? Então, a gente ficou realmente à mercê mesmo do que eles queriam fazer aqui dentro, né? Eles levaram, então, a central das câmeras e também, me parece, um computador. Exato, a central das câmeras, um computador, levaram mais alguns itens com menor valor, né? Então, acaba aqui contabilizando um valor alto para a nossa operação hoje, né? O Jorge Amarelo, ali, vai mostrar aqui. Somente essa sala que está logo aqui no início aqui da cafeteria, vai estar tudo arrumadinho lá, né? Por quê? Porque o pessoal que trabalha aqui já arrumou tudo. Foi isso, né, André? Sim, aí, nesse momento, a gente trabalha com uma parceria, né? Entre todos os colaboradores e, apesar do susto, né? Acho que o principal ponto é a gente deixar o espaço agradável da melhor forma possível, né? Então, as meninas, elas já arrumaram tudo, porque é até um ambiente ruim de ficar, né? Quando você se sente invadido dessa forma. Então, é uma forma da gente, pelo menos, minimizar e começar a restaurar as coisas para poder abrir amanhã, né? Porque amanhã tem que atrapalhar, amanhã tem que rodar a operação normalmente, né? Como que vocês se preparam agora para tentar funcionar aqui no dia a dia, né? Como que fica, né, receoso em ser alvo mais uma vez? Sim. Embora, assim, tenha sido a primeira vez, né, que a gente tenha sofrido por isso, A gente sabe também que é um problema, assim, que está muito mais embaixo, às vezes, né? Desde uma sociedade mesmo, né? Perdi o sinal do Gustavo, momentaneamente... Com isso, né? Então, vamos melhorar ainda mais a segurança, vamos trabalhar em outras possibilidades, né? Que vai requerer investimento também para isso, né? Gustavo, eu perdi só o finalzinho da resposta dada aí pelo comerciante. E aí, a imagem da placa, ó, nada como um dia pior que o outro. Isso, fomos roubados, essa é a placa. Vamos concluir que agora o seu sinal já reestabeleceu, Gustavo. Vamos lá. Tá, eu vou... Vamos lá, vamos lá, viu, Valente? Eu vou aproveitar agora para a gente encerrar essa nossa participação, né? Falar aqui com o André, né, com os funcionários que estão aqui, inclusive uma funcionária que está aqui, inclusive para tentar se reerguer nessa semana, vocês vão até tentar fazer uma promoção aí. Explica para a gente essa iniciativa. A Rayane, ela é a nossa gerente, nossa barista, ela pode explicar um pouquinho mais sobre a promoção. Vem para cá, explica um pouquinho para a gente, né? Para ver se a gente consegue de alguma forma tentar ajudar vocês, né? Porque o prejuízo é grande aí. Sim. Amanhã vai acontecer, né, a nossa promoção da cheesecake. Você comprando uma cheesecake, a tão famosa, que nem o ladrão resistiu, né? Você automaticamente vai estar ganhando um cafezinho por conta da casa. Dessa maneira, né, André, para a gente concluir aqui, né? Tentar se reerguer aí, né? Exato. Como o próprio, né, meliante aí, ele roubou, né, o cheesecake, a gente também vai aproveitar disso para ser reerguer de alguma forma, né? Muito obrigado. É isso daí, viu, Valentim? Infelizmente, né, comerciantes, principalmente nessa região aqui, próximo ao centro de Verão Preto, do Boulevard, né, muitas vezes são alvo aí dos criminosos em busca de fios. Dessa vez, não quiseram aí só fios não, quiseram aí o HD da câmera, quiseram o computador, né? E aí fica o prejuízo para o comerciante. Infelizmente, né, logo no início da semana, a Valentim tem que se reerguer a partir de agora, Valentim. Tá, e vou pedir para encerrar a reportagem, Gustavo Batista, mostrando a placa, né, a frase que ele colocou. E a gente vai tentar, através dessa frase, né, pensar de uma forma positiva. Eles estão fazendo, por exemplo, do furto, tentando encontrar um caminho aí, né, para tentar, depois desse dia ruim, ter um dia melhor. Volta lá, por favor, Gustavo Batista, pede para o nosso grande Jorge Zamarioli mostrar a placa, aí a frase que eles deixaram nessa segunda-feira, né? A gente espera que a frase seja outra a partir de amanhã, depois aí, nada como um dia pior que o outro, fomos roubados, mas, se Deus quiser, dias melhores virão, né? A partir dessa terça-feira, essa promoção vai ajudar a dar uma reerguida nesse prejuízo, depois de uma segunda difícil, né? Muito obrigado, tá aí o nosso Gustavo Batista, imagem ao vivo, agradeço o pessoal da padaria, falando também aqui com o Balanço Geral.